Iniciando a comparação, o Moto G62 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M23 5G também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G62 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M23 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G62 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G62 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M23 5G também veio com Android 12, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G62 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o M23 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. E para terminar, os destaques finais do G62 5G são os sensores digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do M23 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. Legal, né? Deixe as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.